Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal com mais um vídeo. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta do nosso amigo Daniel, lá de Fortaleza. Acredito que ele é de Fortaleza, é Ceará, Fortaleza, pra mim tudo é a mesma coisa. Pessoal, o seguinte é esse. Hoje ele me fez a pergunta, baseado em quais requisitos a gente tem que definir margem de lucros. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra estar respondendo ao nosso amigo Daniel, quais são os requisitos necessários pra que a gente possa estar observando nossa margem de lucros, tá bom? Então, despesas fixas, pessoal. Isso aqui são as despesas que não escapam do dia a dia de uma empresa. Ou seja, ela grande, pequena, média, forte, não escapa, tá certo? Então, essas despesas são fixas. Baseado nessas despesas é que a gente vai definir, muitas vezes, a nossa margem de lucro. Claro que a gente não vai se basear totalmente nisso pra colocar uma margem de lucro fora do normal. Mas, baseado nesses itens, você pode colocar a sua margem de lucro, é como foi a pergunta dele, em 30%, 40%, ou 50%, né? E vou explicar mais. Muitas pessoas colocam 50% achando que tá ganhando 50%, né? Mas quando tiram tudo isso aqui, eles muitas vezes ficam só com 15%, tá bom? Então, vamos lá. Ó, pessoal. Você tem que se basear nesses detalhes. Primeiro, quanto que você tá pagando de imposto da sua loja, do seu comércio, de modo geral, né? Você vai ter que fazer uma base mensal aí. Quanto é que é cobrado os seus impostos fixos? Tô falando de impostos fixos. Você vai saber aí o que é muitos impostos fixos. Imposto é uma coisa que a gente sempre paga. Então, é fixo. Você vai se basear também, tem uma ideia aqui do... Esse produto de imposto aqui, eu vou falar depois, tá bom? Água, luz, telefone, salário de pessoal, né? Salário dos funcionários, quanto você tá pagando, aluguel do ponto e transporte. Você vai se basear nisso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete coisas pra que você tenha definido sua margem de lucro. A pessoa que paga um imposto mais alto, então o produto dele jamais vai ter condições de ser mais barato, mais em conta, né? Às vezes as pessoas questionam muito isso. Ah, fulano tá vendendo mais barato, tá vendendo mais em conta, né? Mas não sabem da realidade da coisa, como é que funciona, né? Não sabem. Não sabem quanto é que ele tá pagando de imposto ali, porque o imposto é cobrado de acordo com o seu faturamento, beleza? É cobrado também em cima daquilo que você compra. Daquilo que é processário do seu nome, essa aqui é a verdade. Então, se você quase não compra, você quase não paga imposto, certo? Então, salário de pessoal. Quantos funcionários você tem? Quantos dias? Porque geralmente na empresa dá pra saber. Quantos dias esse funcionário passa sem produzir? Quantos dias ele passa sem produzir? Você tem que ter todo esse cálculo, essa ideia. Que o funcionário passa alguns dias do mês, muitas vezes, dependendo da empresa. Isso é relativo. Sem produzir. Entendeu? São aqueles dias que tem menos movimento. Então, quando você soma uma hora por dia sem produção, duas horas por semana, que vai dar oito horas por mês, então vai dar um dia a menos em produção. E isso, muitas vezes, é até mais. Eu já tô colocando assim, entendeu? Tem que ser levado em consideração isso. Tem que ser levado em consideração o aluguel. Quanto você tá pagando de aluguel. Consideração quanto você paga de transporte pra se deslocar da sua residência ao seu trabalho. Quem vai ter que pagar? É o cliente. Não tem jeito. É água. Muitas pessoas pagam água no valor fora do padrão. Muito caro mesmo. Então, água. Luz. Muitas vezes as pessoas falam que tá pagando o valor da luz dele, que eu até me assusto. Telefone. Telefone, o cara fala, ah, mas telefone é pessoal. É pessoal o seu, do seu uso. Mas a partir do momento que você tá usando pra resolver problemas da empresa, então, é a empresa que tem que pagar. Certo? Materiais de uso diário. Esses materiais de uso diário, pessoal, não podem ser colocados como despesas fixas. Porque, por exemplo, se for num mercadinho, num minibox, matéria de uso geral, de uso diário, embalagem, né? É embalagem, entre outras coisas. Porém, as embalagens só é contada quando se vende. Então, não pode ser contada como despesas fixas. Tá certo? Por exemplo, vamos pro material de limpeza. Material de limpeza. Aqui vai englobar papel higiênico, do uso pessoal. Vai colocar outros materiais pra limpeza do ambiente. Então, isso aqui, muitos casos tem que ser colocado como despesas. Agora, não fixas. Porque se suja mais, se usa mais, né? Então, é uma despesa de acordo com o que se trabalha. Certo? Apesar de que muitas coisas, independente de se trabalha ou não, é como alimentação. Tem que comer, né? Mas as despesas fixas são essas. Então, muitas vezes, muitos casos, as pessoas ficam questionando que fulano cobra mais caro e fulano é ladrão. Só fala assim, ó. Fulano tá roubando. Fulano cobra caro demais. Só que as pessoas não se preocupam, ó. Quanto que ele paga de imposto, quanto que ele paga de aluguel, deslocamento. Ninguém se preocupa com isso. Quantos funcionários ele tem, tá certo? Então, todas as vezes que você vê que um movimento no comércio aumentou, não é motivo de tanto elogio assim, não. Porque quando aumenta, vai ter que colocar mais um funcionário, ou dois, por exemplo. E a empresa tem que, o movimento dobrar. Porque, além de tirar o salário daquelas outras pessoas que entraram, então, aquelas pessoas que estão trabalhando, estão produzindo, tem que produzir pra deixar uma margem de lucro também pra empresa. Senão, teria sentido uma empresa chamar você pra trabalhar só porque você é bonzinho, ou o dono da empresa é bonzinho. Isso não existe. Se você vai trabalhar, você tem que dar lucro pra empresa. Então, dentro daquela contratação, daquele contrato que foi feito, tem que ficar a margem de lucro da empresa, e tem que ser pago o seu salário com o seu trabalho. Se não for assim, a empresa não tem condições de permanecer trabalhando. Vai ter que demitir, tá certo? Por isso que, muitas vezes, eu falo assim, você tem que ter cuidado quando você tá inchando, né? Muitas vezes acha que tá crescendo. Então, se você coloca gente demais pra trabalhar, você tem que analisar se essas pessoas estão produzindo a ponto de pagar o salário delas e deixar uma pontinha, né? Uma margem de lucro pra você. Se não for assim, não tem sentido. Tá certo? Então, fica a bica. O que eu tinha pra falar nesse vídeo foi isso só. Eu volto com outros vídeos, outras coisas que a gente vai falando, as pessoas vão perguntando, mas eu acredito que deu pra você entender, né? Se você... Sim? Aí eu ia esquecendo de um detalhe. Então, se você... Olha só. A pessoa que paga esses impostos, as pessoas que pagam esses salários, as pessoas que pagam aluguel, tem deslocamentos, né? Paga água caro, luz e telefone, eu vou tirar telefone daqui da lista, certo? Paga água, luz e essas demais aqui. Então, essa pessoa não tem condições de vender barato. Tá certo? Então, se você... Olha só. Se você não paga imposto, tem pessoas aí sonegando, viu? Lembre-se disso. Sonega imposto. Antes de eu continuar, eu quero dizer uma coisa. Lembrando, pessoal, que nossos vídeos são para pessoas que estão começando e eu também não tô aqui pra dizer só o que as pessoas querem ouvir, não. Porque é fácil demais a gente ouvir o que a gente quer, né? Eu falar assim, ah, você não tá sonegando imposto. Então, é fácil demais. Então, tem muitas pessoas aí, sim, sonegando impostos, certo? Paga mal o salário, ou muitas vezes fica até enrolando o funcionário, certo? Não paga aluguel, trabalha em casa. Muitos que pagam aluguel é com atraso. Não paga transportes. Olha só. Quanta economia ele não já teve. A luz, ele fez um gato. A água é outro gato, tá certo? Aí quer cobrar os serviços, quer cobrar os produtos do mesmo preço que a pessoa que trabalha honestamente cobra. Aí ele coloca lá promoção. Eu tenho condições de colocar promoção. Promoção de não sei de que. Beleza. Tu não tá pagando água, luz. Não paga imposto porque tá sonegando. Se você paga o salário do seu pessoal ruim, certo? Aluguel. Trabalha em casa e quando se pagar aluguel é atrasado. Transportes. Não paga porque é em casa. Então, aí sim, aí o cara é rica, né? Então, é isso que eu quero dizer pra você. Baseado nisso é que vai se determinar. 30% do valor do produto comprado, 40% ou 50%. Agora, coloca 50% em cima do valor que você compra e depois tira tudo isso e vê se o cara lá que tá colocando 20%, se ele não tá ganhando mais. É isso? Então, pessoal, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Pra que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também curta nossa página no Facebook. A página é Logicamente Falando, tá bom? Então, o vídeo de hoje era esse. Fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser. E aí E aí E aí